Agora esta mulher criou coragem de falar, ainda que sem mostrar o rosto. Ela conta que sofreu abusos desde a primeira consulta na clínica do horror de Abdelmacy. Mas o sonho de ter os filhos era maior. Ele me agarrou dentro da sala e correu atrás de mim. E aquilo me deixou tão nervosa que no mesmo momento eu fui para o banheiro e abortei. O que ela pensa sobre a possibilidade de Roger Abdelmacy sair da cadeia? Eu acho vergonhoso o descrédito da justiça brasileira. No Brasil, quem paga mais tem a liberdade. Roger foi denunciado pelo abuso sexual de 74 mulheres, mas muitas delas acreditam que esse número é bem maior. Esta mulher, hoje com 58 anos, foi violentada pelo ex-geneticista quando voltava de uma anestesia. Datena, eu estou aqui com esta outra vítima. É a primeira vez que ela fala sobre o assunto a uma televisão e hoje está falando com exclusividade para o Brasil Urgente. Ela foi vítima de estupro e passou por situações constrangedoras durante as seis tentativas de fertilização in vitro com o ex-médico Abdelmacy. Agora eu lhe pergunto como você recebeu a notícia desse pedido de indulto humanitário. Eu fiquei em choque quando eu fiquei sabendo. Eu acho um absurdo esse cara sair da cadeia agora e ele fez tanta coisa, fez tanto mal às pessoas, às mulheres. Então eu acho que ele tem que pagar e ficar lá na cadeia. Pagar por tudo, tudo o que ele fez. Porque ele brincou com o sentimento das mulheres, né? Então eu acho que ele tem que ficar lá. Ela aguentou calada durante um bom tempo em nome de um sonho que queria muito realizar. Ele não pode fazer isso com as pessoas, né? Ele brinca com as pessoas, ele fala que nós somos malucas, que nós somos doidas, né? Então eu acho que não é justo ele sair da cadeia. Que coisa, esse cara na realidade, ele tem que ficar na cadeia, não pode sair da cadeia. Era pra colar a reportagem? Dá outra reportagem aí, por favor. A possibilidade de vê-lo sair mais uma vez da prisão fez Vana Lopes, uma das vítimas de Abdel Maci e autora do livro Bem-vindo ao Inferno, voltar a ter crises de pânico. Tô começando a suar, a ficar nervosa, porque nós temos medo dele. Porque só dele sair me assusta. Teve vítimas que tentaram suicídio quando ele foi libertado pelo Gilmar Mendes. Eu sou uma delas. Então eu não quero que outras vítimas passem por isso. Assim que soube da notícia, ela organizou um abaixo-assinado nas redes sociais contra o indulto humanitário a Roger Abdel Maci, o que para ela tem outra denominação. Pra gente, um insulto humanitário, um indulto. Pedindo ao cidadão que nos ajude a fazer com essa petição que chegue a juíza, chegue a Davara e aos direitos humanos, que não deixe ele sair. As vítimas não foram só de violência sexual. As vítimas foram de erro médico, teve vítimas que ficou em coma, teve vítimas de manipulação genética. Por isso que nós consideramos ele um monstro mesmo. Quando o ex-médico fugiu no primeiro habeas corpus, Vano organizou uma caçada para ajudar a polícia a capturá-lo. Por isso, ela considera o indulto humanitário um enorme retrocesso. Veja bem, há dois anos atrás ele estava tomando vinho no Paraguai, muito bem disposto, andando, passeando. Como é que a pessoa fica tão doente assim, né? Mas ele não está mais doente que a gente. Nós estamos mais doentes que ele. Se esse homem sai, se esse monstro sai da cadeia, ele vai fugir de novo, como ele já fez. E aí é que a gente não vai conseguir levar os processos adiante. E aí é que a gente não vai conseguir levar os processos adiante.